A Mega Sena sorteia neste sábado o prêmio de R$ 8,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet no endereço loteriasonline.caixa.gov.br. A aposta simples com seis números custa R$ 4,50 e a aposta máxima com 15 custa R$ 22.522,50. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte em São Paulo às 8 horas da noite. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.